Hoje é sexta-feira, está chegando o sabadão, é dia de vacinação contra a febre amarela, que será intensificada nesse sábado na zona leste de São Paulo. Quantos pontos de vacinação, Marcela Varasquim? São 57 postos de vacinação que vão estar abertos amanhã para a população poder se vacinar, viu, William? Entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. A vacinação vai ser intensificada principalmente nos arredores do Parque do Carmo, que fica na zona leste de São Paulo. Isso porque um macaco da espécie sagui morreu lá e foi comprovado que é por causa da febre amarela. O Ministério da Saúde também pretende ampliar a vacinação para todos os estados brasileiros, mas isso ainda vai ser estudado, viu, William?